é que tinha falhado aqui no headset não sei porquê vamo lá primária 335 ixi agora ferrou 335 só eu que não que que é isso que eu ganhei arma especial cheia ai cacete bastante coisa hein eu ganhei meteorozinha na live caraca caraca eu ganhei meteorozinha na live like galera caraca nossa 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 Olha Quero ver a Ana reclamar de look Agora Caraca Eita, é meio ruim de estar aqui Vamos ver Não, não é tão ruim não Caraca, olha que ela é linda Gente Nossa, ela é muito linda Alguém falou Boa, né galera, é boa mesmo Pensa no loot bom, caraca Olha foi, parabéns Ana Parabéns Valeu, galera Gente, pensa no loot bom É pra encerrar a live com chave de ouro realmente Caraca, aí sim Amei, amei Minha meteoro zen Finalmente Obrigada, Oryx Olha que linda Dá pra pôr croma, né Nem precisa Nem precisa Nem precisa Ela brilha É? Olha que linda O loot meteoro Tchau, Smoker Obrigada pela presença Como você consegue falar a vida, Diga? Boa, a galera toda comemorando isso aí Como você consegue falar a vida? Eu peguei no engrama exótico